A importância da ação que técnicos em saúde de Porto Alegre estão fazendo nos bairros mais afinfestados pelo mosquito Aedes aegypti. Esse é o tema do episódio de hoje da série do TV Repórter. A reportagem é de Simone Feutes e Clóvis Santa Catarina. Assim que um novo caso é notificado, o manejo químico determina a aplicação de inseticida. Nós fazemos essa aplicação nas áreas abertas dos prédios e ela tem por objetivo evitar a transmissão da doença. Ou seja, aquele mosquito potencialmente infectado que possa ter picado essa pessoa é o nosso alvo, ou seja, o mosquito que nós queremos abater. E por que não desinsetizar toda a cidade? Imaginamos uma cidade do tamanho de Porto Alegre. Para fazer a aplicação de inseticida na cidade como um todo, precisaria da esquadrilha da fumaça. E mesmo assim, o que nós conseguiríamos? Selecionar mosquitos resistentes. Porque nós morreríamos os mosquitos mais suscetíveis de uma vez só. E os mais resistentes é que teriam seus descendentes se reproduzindo. No caso do Zika vírus, uma experiência piloto está colocando armadilhas especiais para capturar os mosquitos. A gente tem uma versão passiva da nova armadilha, que atrai fêmeas em ovo posição. Essa faz o controle, ou seja, ela pega mosquito em larga escala. Essa que a gente tem é uma tecnologia nova. Primeira vez empregada no Brasil, vale ressaltar. Primeira vez empregada em um município. Porque ela tem um atraente chamado de bidilure, que emite amônia, o cheiro do sangue da pele nossa. E junto vai um fluxo de ar, liberando o atraente e ao mesmo tempo sugando o mosquito. Hoje, quando uma pessoa tem uma suspeita de Zika, é coletado o sangue dela e uma amostra é enviada para o laboratório. E está levando em média cinco meses para ter um retorno. Com o mosquito, tu podes fazer o quê? Ter esse retorno em quanto tempo? Então, o governo do estado manda todas as coletas nossas de sorologia humana, entendeu? Para o Evandro Chagas no Pará, que atende a 13 federações. Então, atende a 13 estados. E a gente quer encurtar esse tempo. Claro que a gente vai ter o exame Zika, o resultado Zika, no vetor. A gente não vai ter no suspeito. Mas sabendo no vetor, a gente pode preconizar vários meios de combate e de isolamento. A exemplo do que aconteceu com a dengue, virão daí os estudos sobre o próprio Zika vírus e uma possível vacina. Porto Alegre está participando do programa piloto da Fiocruz do Rio de Janeiro, que vai vacinar contra a dengue 17 mil voluntários no país. São 12 cidades que foram escolhidas. Porto Alegre será uma delas. Será escolhida uma região da cidade, de acordo com o critério epidemiológico. Essa vacina vai ser aplicada nas pessoas e vai ser feito um estudo de corte para avaliar a eficácia e eficiência dessa vacina, as reações adversas que podem vir do uso desse imuno biológico. A Anvisa liberou outra vacina contra a dengue de um grupo farmacêutico internacional. Mas a imunização em larga escala é coisa para o futuro e ainda não previne contra a zika e chikungunya.